Livros! Uma pessoa nunca se cansa deles. Um livro que, na verdade, são um, dois, três, cinco livros. São clássicos de ficção científica. O livro é Five Great Novels, do H.G. Wells. E tem The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The War of the Worlds, The First Man in the Moon e The Invisible Man. E eu comprei este livro em segunda mão. O que eu já li é A Ilha do Dr. Moreau, que li em português. Mas aquilo que eu gostava mais curioso é O Homem Invisível, que é um livro que eu quero muito ler já há muito tempo. E, portanto, agora já posso ler todas estas coisas maravilhosas. Entre a mesma onda, um livro que eu comprei e que quero ler por culpa de outros livros, o H. Ryder Haggard, é aqui o She, em que, para já, já é estranho que temos um autor do século XIX a escrever sobre uma deusa. Mas é uma deusa, assim... Se é um livro problemático, provavelmente. Porque, supostamente, isto passa-se em África, é uma deusa africana, mas é uma deusa branca. Tem essas pequenas coisas que datam o livro e que... E isto é uma deusa terrível, porque ela chama-se Aisha, mas Aisha, supostamente, é She, Who Must Be Obeyed. Portanto, ela manda e vocês têm que obedecer. Não há maneira de fugir a isso. E eu sempre tive curiosidade, depois de ter lido As Minas de Salmão, de ler mais coisas desta altura, ainda não vou ler mais coisas do Alan Quartermain, mas no futuro, quizá. Os próximos livros são 4 livros de uma série de um autor de fantasia português, escândalo, eu sei, uma série que eu comecei a ler há muito, muito, muitos anos, mas nunca terminei e aproveitei o facto destes livros estarem com 50% de desconto para, finalmente, adicioná-los à minha estante. É os livros das Crónicas de Alária, do Filipe Faria, e são os livros que me faltavam. O quarto livro, o quinto livro, o sexto e o sétimo livro. A Essência da Lâmina, que é o quarto livro. O quinto livro, Vagas de Fogo, O Fado da Sombra, e o último livro, O Oblivio. Conhece algum destes livros ou destes autores? Já leu alguma coisa do Filipe Faria? Já leu alguma coisa do H.G. Wells? Livros novos. E a pilha é bastante dejeitosa. Bem, não são muitos livros. Ou são. Mas tem aqui alguns valentes calhamazos. Mas eu vou começar por um livro que eu já li em abril e que gostei muito e depois comprei o livro. Que é aqui o Things We Lost in the Fire da Mariana Henriquez. É um livro que provavelmente irei querer reler brevemente, ou pelo menos vou regressar a algum destes contos. Um autor que eu já ando a numerar coisas escritas por ele há bastante tempo. Que é o Ambrose Beers. É um autor que tem contos de horror. The Spook House. Terrifying Tales of the Macabre. Um livro do qual eu não tinha necessidade. Mas é um livro que me deixa curiosa. E eu finalmente pensei, pronto, não passa de agora. Um bocado influenciado pelas minhas leituras da Torre Negra. Um bocado influenciado por eu ter adorado ler As Brumas de Avalon. E o livro que eu comprei por culpa disso e não só. É Le Morte d'Arthuri. Ou não sei como dizer isto de outra maneira. Enfim. De Sir Thomas Mallory. E isto é um livro que reúne lendas lendas arturianas. Ainda não anda dos calhamassos. Decidi que estava na altura de adicionar mais uns quantos Brandon Sanderson à minha estante. E por isso mesmo investi no Arcanon Unbounded. Que é um livro de contos do Cosmere. Ainda e para depois poder avançar para o Cosmere com toda a força encomendei o Elantris. Eu não sabia que iria vir nesta nova capa. Elantris foi o primeiro livro publicado pelo Brandon Sanderson. E por último mais um livro do Sanderson. É o primeiro livro da Stormlight Archive nas edições do bolso. É o The Way of Kings. Este livro tem mil 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 e mil duzentos e cinquenta e oito páginas. E provavelmente irá fazer The Stormlight Archive toda nestas edições. Até porque eu até gosto destas cálulas. Por hoje é tudo. Foi um book haul rápido. Já lembrou alguma coisa de Brandon Sanderson? Digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí